Eu acho que o presidente Bolsonaro mentiu pra gente, está mentindo, e ele vai continuar mentindo. E é uma pessoa, eu vou falar aqui, com todas as palavras, eu acho que o presidente Bolsonaro é uma pessoa desonesta. Bom, veja, se você tiver um ambiente no chiqueiro, você não vai encontrar ganso, você vai encontrar porco. O presidente Bolsonaro podia ter escolhido vários caminhos, ele escolheu o caminho do chiqueiro. Se ele escolheu o caminho do chiqueiro, ele é porco. Não tem outra explicação pra isso. Me dá outra explicação. Ele não tem uma pessoa decente hoje que ele puxa pra cima. Não tem uma pessoa decente hoje que ele tenta colocar a pessoa pra cima. É só porcaria. É só gente que tem um passado imundo do lado dele que ele tenta louvar. Então é a única explicação que tem que sobrar essa. Ele é desonesto. Ele é uma pessoa desonesta.